Vamos começar falando do Atlético Para sair da lanterna, é preciso ter equilíbrio Às vezes, parece treino para número circense Mas o Atlético trabalha para, quem sabe, continuar aprontando no campeonato É jogo a jogo, né? Mas são quatro jogos aí Pra nós é uma final, né? A gente vai enfrentar equipes que confrontam direto, então pra nós é uma final Gilvan, até hoje, comemora o gol da vitória sobre o líder Corinthians Fico feliz de ter feito o gol Mas o mais importante é os três pontos, somar sempre todo jogo, como eu falo sempre Eu queria fazer mais uns cinco gols aqui, né? Seria bom Mas o mais importante é a vitória para o Atlético nesse momento O individual vai surgir normal Os atletas vão se destacando, isso é normal Mas o pensamento é sempre o Atlético, que o Atlético possa sair dessa situação o mais rápido possível Na próxima segunda-feira, o Atlético vai receber no Olímpico o Bahia E a comissão técnica já está passando para os jogadores algumas informações deste adversário O professor vai passar o vídeo do Bahia, né? Mas o Bahia é uma equipe qualificada, sim, vem crescendo o campeonato Então a gente está de olho em tudo isso E tem jogadores ali que são jogadores que defendem bem no ataque deles Também é uma defesa muito boa É uma equipe qualificada Independente do que acontecer, o zagueiro quer vida longa no Atlético Gostaria de ficar assim no Atlético É um clube que dá uma estrutura muito boa Um clube que paga em dias Então não tem porquê eu não querer ficar aqui É uma torcida maravilhosa Então eu estou muito feliz aqui Espero continuar aqui Mas o mais importante é fazer um grande trabalho aqui Como você falou, outros clubes eu passei dois, um ano No Paysandu mesmo já ia para o segundo ano No Ceará fiquei um ano Na Ponte fiquei um ano No Londrina fiquei três Então aqui eu estou feliz também Espero ficar mais tempo Não Não Não